G.U. in the track Ah, 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 ah Saliu te feio Ah, 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 ah E o de eu também consigo Anda contra a moa só pra te doer Tipo cá se faz, cá se pague, ué Sabia que isto não ia acontecer Agora, baby, aguento eu Aguento eu, aguento eu Era as minhas fitas do que ter Minha bebê Por ti, baby, voltava a minha vida Também sabe que só ia morrer em vão Odeio essa situação Será que do ouvidos aumentou o coração? Mas já vi que não dá pra confiar E se entregar de uma vez Não, não, não Mas já vi que não dá pra confiar E se entregar de uma vez Era a minha chinesinha Era a minha chinesinha Mas já vi que não dá pra confiar E o de eu também consigo Anda contra a moa só pra te doer Tipo cá se faz, cá se pague, ué Cá se faz, cá se pague, ué Cá se faz, cá se pague, ué Cá se faz, cá se faz, cá se pague, ué Cá se faz, cá se pague, ué Cá se faz, cá se pague, ué Sabia que este é um dia a acontecer Agora, beba, aguenta well Aguenta well Aguenta well Aguenta well Aguenta well É, cazou